Olá, depois de nós recebemos alguns pedidos com recomendações do que é que nós podemos instalar em determinados carros, hoje vou-vos mostrar a recomendação que nós temos para os BMWs, para a série E, para a série F, até mesmo para a nova série G. Nós temos soluções específicas para cada um desses casos. Vou-vos mostrar o que o meu colega José Augusto fez em Braga, num série 4. Instalou colunas da Nakamichi, isolamento acústico e vou-vos mostrar como é que ficam. Esta versão do BMW Série 4 não tem tweeters na porta, vamos ter de fazer a aplicação de um tweeter novo. Já colocado no adaptador da porta, lembrar que este carro não tinha tweeters originais. Estamos no melhor. Se tiver alguma questão, não insiste a contactar. Obrigado.